Onde está Kate Middleton? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares. Ou euro. Qual é a moeda do Reino Unido? É libra? Nossa, se for libra eu vou me sentir tão humilhado. Moeda da Inglaterra. É a libra. Tá. Onde está Kate Middleton? Essa é a pergunta de 1 milhão de libras. Você já deve ter visto isso por algum lugar da internet, porque tá rolando o maior bafafá sobre o sumiço da princesa de Gales. O negócio começou como zoação, começou como piada, mas nessa semana chegou num novo patamar depois que a família real publicou uma foto photoshopada da princesa. Agora as redes sociais estão fervendo de teorias sobre o que aconteceu com a Kate Middleton. Será que ela foi abduzida? Será que ela morreu e foi substituída? Será que ela tá fazendo uma plástica e vai aparecer irreconhecível? Ou será que ela está se separando do príncipe William? É casos de família. Se você tá curioso com essa história, fica calmo que eu vou te explicar tudo o que tá acontecendo desde o começo. Então já senta aí, pega uma coisinha gostosa pra comer, se prepara pra esse vídeo. Só deixa eu me apresentar antes, caso você seja novo por aqui. Eu sou o Fefo Cairis, prazer, esse é o Fefo Verso. É o nosso mundo pop, onde a gente fala sobre Hollywood, filmes, séries, fofocas de famosos e aparentemente fofocas da família real também. Inclusive, queria agradecer que a gente tá quase chegando em 100 mil inscritos. Meu Deus, é surreal. Muito obrigado o apoio de vocês aqui no canal. Eu não quero parar por aqui, eu quero continuar produzindo cada vez mais conteúdo pra vocês. Então que o 100 mil seja só uma marca e a gente consiga chegar em 200, 300 e cresça cada vez mais todo mundo junto. Se Deus quiser. Amém. Se inscreve aí pra me ajudar nisso, pelo amor de Deus. Olha, se até a família real tá modificando imagem com o computador, é porque trabalhar com tecnologia agora pode te garantir até uma vaga de emprego no núcleo de funcionários da monarquia inglesa. Hum, tá bom o que mais? E eu vou te dar uma dica de ouro pra você conseguir se especializar numa nova profissão. Aproveitar a Semana do Consumidor da IBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Na IBAC você pode se jogar de cabeça em cursos como Photoshop do zero ao pró, Design Gráfico, Marketing Digital e muitos outros que vão te deixar atualizado nas profissões mais procuradas no mercado atualmente. E é claro que a gente não tá falando sobre qualquer curso à distância aqui. Tamo falando sobre a IBAC, que é referência em educação no Brasil e que conta com professores especialistas e atuantes de cada área. Muito material pra você estudar de onde quiser e ainda tem tutoria individual durante todo o processo. É pra você sair desse vídeo já se imaginando editando as fotos da família real, tá bom? Aproveita que a IBAC tá com uma mega promoção na Semana do Consumidor. Até 60% de desconto em mais de 150 cursos. Isso, você não ouviu errado. Até 60% de desconto. E tem mais. Se você parcelar o seu curso em 24 vezes no boleto, que é outra comodidade da IBAC, a primeira parcela ainda fica mais barata que as outras. Eu sei que tudo isso já é suficiente pra te motivar a estudar e se especializar numa profissão em 2024, mas ainda tem cupom do nosso canal. Usa o código FEFOVERSOOFERTA pra ter mais R$200,00 de desconto na sua compra. Corre que é por tempo limitado, então clica aqui no link da descrição, no comentário fixado, ou acessa esse QR Code que tá aqui do lado pra visitar o site da IBAC e conhecer todos os cursos disponíveis. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que vai acender aquela faísca do tipo, meu Deus, eu sempre me imaginei trabalhando com isso. Pois é, então corre que a oportunidade tá batendo na sua porta, vai lá e depois volta aqui pra me dizer qual curso você escolheu. Obrigado, IBAC, por patrocinar mais um vídeo aqui no FEFOVERSO e agora sim, bora voltar pra nossa investigação. Pra ficar mais fácil de entender todo esse surto que tá acontecendo, vamos fazer uma linha do tempo da última vez em que a Kate Mildon apareceu em um compromisso real até o momento que a gente tá agora com várias teorias borbulhando por aí. Olha, foi no dia 25 de dezembro, no Natal do ano passado, que a Kate fez a sua última aparição em público acompanhada do seu marido, William, e dos seus filhos. Eles participaram de uma caminhada, que já é tradição, indo de uma paróquia até a igreja de Santa Maria Madalena. Depois disso, a gente teve um evento importante na vida da Kate que não foi noticiado pela família real, o aniversário dela. A princesa de Gales completou 42 anos no dia 9 de janeiro, mas a família real não fez nenhuma menção ao assunto. Nenhuma postagem nas redes sociais, o rei não desejou feliz aniversário, nada. Mas até aí, não é de se estranhar tanto, porque o último aniversário da Kate Mildon, que a família real comemorou, de forma oficial e pública, foi em 2022. No ano passado, ninguém deu parabéns pra ela do mesmo jeito. Uma semana depois de celebrar o seu birthday, no dia 16 de janeiro, a Kate foi internada numa clínica de Londres, sob sigilo total. A realeza só emitiu um comunicado pra imprensa sobre a entrada da Kate no hospital no dia seguinte. Segundo a publicação oficial, ela fez uma cirurgia abdominal planejada, que foi bem sucedida, e tava tendo uma boa recuperação, mas continuaria ali hospitalizada por um período de 10 a 14 dias. O príncipe William chegou a cancelar alguns compromissos pra ficar mais perto da esposa e também dos filhos. Só que a Kate não era a única integrante da família real que tava no hospital. Quer saber por quê? Porque no mesmo dia em que eles revelaram que ela tinha feito uma cirurgia, o Palácio de Buckingham anunciou que o Rei Charles seria hospitalizado pro tratamento de uma doença benigna na próstata. E nesse momento em que os dois estavam sob observação médica, os tabloides ingleses começaram a correr atrás de informação pra tentar entender o que realmente tava acontecendo. O The Sunday Times disse que a Kate tinha compromissos agendados pro início do ano e que eles tinham sido adiados menos de uma semana antes dela ser internada, o que nos leva a acreditar que essa suposta cirurgia planejada não tenha sido tão planejada assim, porque ela tinha compromisso e precisou adiar em cima da hora. Além disso, um repórter da revista People contou que nem mesmo pessoas próximas à família real sabiam que a Kate seria hospitalizada. Então a imprensa começou a pescar umas inconsistências no pronunciamento da família real. Como assim é uma cirurgia planejada que ninguém sabia e que precisa cancelar um monte de compromisso? Que planejamento são esses? E enquanto essas conversas pipocavam na imprensa, o príncipe William só foi fotografado indo visitar a princesa uma vez. Das quase duas semanas que a gente sabe de forma oficial que ela ficou no hospital, ele apareceu ali uma vez. Só pra você comparar, a Camilla, que é a esposa do rei Charles, foi visitar ele todos os dias da internação. Tudo bem que ele até continuou indo em alguns compromissos, mas a galera achou estranho que ele não tava tão presente assim durante a hospitalização da esposa. Enfim, no dia 29 de janeiro tivemos boas notícias oficiais. Quando eu digo oficial, é porque foi o palácio que comunicou. Em um novo comunicado, fomos informados de que a Kate tinha sido liberada do hospital e tava retornando pra sua casa pra continuar a recuperação lá. E por mais que essa seja uma boa notícia, caramba, vai princesa de Gales, se recupera. Tem uma coisa muito estranha na história. Desde que caiu na mídia que a princesa tinha sido internada, a imprensa inglesa acampou na frente do hospital, tentando uma foto que seja da princesa. Então, como que nenhum veículo de comunicação conseguiu uma foto dela saindo do hospital? É bizarro se você considerar que quando o rei Charles saiu, teve foto, teve ele acenando, feliz, saudável, normal. Por que que quando a Kate saiu pra continuar a recuperação em casa, não teve uma foto? Ninguém viu que saída foi essa, saída subterrânea, saída por teletransporte. Como que ela saiu do hospital se tinha um milhão de paparazzi ali e ninguém viu? Eu sei que você pode dizer que ela saiu de uma forma anônima, sei lá, camuflada, disfarçada, dentro de uma vã de vidro preto. Mas, quando a gente fala sobre a família real, eles gostam de aparentar saúde. Então, mesmo que você esteja saindo do hospital, mesmo que você tenha acabado de parir filho, como a Kate fez algumas vezes, você vai sair na porta, belíssima, toda produzida, assim, perfeita, sem nada fora do lugar, e vai acenar pra imprensa, falar, tá tudo bem, estamos saudáveis, obrigado pelo apoio. Por isso que é muito estranho a Kate ter saído do hospital, e a gente não ter um vislumbre desse acontecimento. De janeiro até março, olha só por quanto tempo esse drama rolou. A gente não teve mais nenhuma informação sobre a princesa. Até que, recentemente, o príncipe William estava em um evento oficial da realeza, e uma pessoa ali perguntou pra ele como que estava a Kate. Em vez de responder, ele só virou, ignorou e continuou a vida dele. Mais uma vez, venho ressaltar que não estamos falando sobre celebridades, que tá tudo bem você ser esnobe, ignorar o que uma pessoa fala e sair andando. Tudo bem? A família real tem como regra de comportamento e de etiqueta sempre ser gentil, sempre responder tudo, sempre assegurar que tá tudo bem, mesmo que você precise mentir pra isso. O fato do príncipe nem ter dito algo como tá tudo bem, ela tá bem, obrigado por perguntar, já é estranho por si só. Parecia que a família real estava escondendo um esqueleto no guarda-roupa. Por sorte, ou azar, a imprensa não soltou o osso. No dia 4 de março, o TMZ publicou uma imagem que seria, supostamente, da Kate. O registro foi feito por um paparazzi, mostra a princesa dentro do carro ao lado da sua mãe, e foi a primeira foto que a gente teve dela desde o Natal. Só que, nesse mar de teorias, há quem acredite que a foto não é real, ou que não é a Kate ali. Seja porque a foto tá em má qualidade, ou porque o rosto da Kate tá um pouco diferente, ou por ela estar usando óculos escuros, ou por a gente não ter uma data na foto, então não dá pra ter certeza se ela é de agora. Sei lá, a galera começou a levantar muita teoria da conspiração pra encontrar uma justificativa que explicasse aquela ali não ser a Kate. E pra adicionar mais lenha na fogueira, a imprensa do Reino Unido foi proibida pela família real de compartilhar essa foto. Tanto é que os veículos que publicaram eram todos dos Estados Unidos. E segundo a jornalista Emily Andrews, o Palácio de Kensington exerceu uma enorme pressão sobre a mídia britânica pra não divulgar a foto. Repetindo pra ficar claro na sua mente, o Palácio exerceu uma enorme pressão sobre a mídia britânica pra não divulgar essa foto. A quem interessa o silêncio de Kate Middleton? Por que a família real tá tentando apagar os traços dela? A única foto que mostra que ela tá bem, que ela tá viva, que ela não trocou de rosto, e de repente ninguém da imprensa do Reino Unido pode publicar. Mas por mais que a família real tentasse manter a narrativa dessa história nas próprias mãos, eles não contavam com um grande plot twist. O tio da Kate Middleton, o Gary Goldsmith, foi entrar no Big Brother do Reino Unido. Fala pra mim se não é a história mais aleatória que você já escutou. Gente, esse tal de Gary foi participante da edição de celebridades do Big Brother lá do Reino Unido. E ele chegou a dizer que havia uma razão pela qual a família real não estava falando sobre a princesa. Inclusive, um dos outros confinados perguntou pra ele o que tinha acontecido com a Kate, se ele tava a par dessa história, e sabe o que ele disse? Abre aspas. Como ela não quer falar sobre isso, a última coisa que farei é entrar nesse assunto. Existe esse tipo de código de etiqueta. Se for anunciado, eu dou minha opinião. Se for anunciado o quê? E por que a Kate não quer falar sobre o assunto? Olha, pra felicidade da família real, o Gary foi um dos primeiros eliminados do Big Brother. Eu não me surpreenderia se eles tivessem mexido uns pauzinhos pra eliminar esse cara. Porque, meu Deus, imagina você ser tio de uma princesa e você tá num reality show abrindo o bico e falando sobre tudo. Ser eliminado é a melhor coisa que a família real podia ter feito com ele, né? Graças a Deus foi só isso. Então, tiozinho Gary foi silenciado, mas nos deu algumas dicas. E até esse ponto da história, até esse ponto da linha do tempo, você deve ter percebido que tudo que a gente tinha era o que fulano disse ou o que a família real não disse, sempre pelos outros. Pois, muito que bem, chegamos no dia 10 de março, quando é comemorado o Dia das Mães, lá na Inglaterra, e adivinha quem apareceu? Publicando nas redes sociais. Ela. Ela mesma. A desaparecida. A princesa de Gales, Kate Middleton. Ela postou no Instagram e no Twitter uma foto com seus filhos pra comemorar o Dia das Mães. Segundo o Palácio de Kensington, a imagem teria sido tirada pelo príncipe William, o que não é de se surpreender, porque já tem um tempo que a família evita fotógrafos profissionais em ocasiões mais íntimas e dentro de casa. Mas, entretanto, porém, todavia, but, o tiro saiu pela culatra. Porque o objetivo da foto claramente era colocar um fim nas especulações. Todo mundo queria saber onde estava a princesa? Tá aqui. Tá em casa? Tá bem. Com os filhos. E o efeito da foto foi exatamente o contrário disso. Não acabou com as especulações. Aumentou elas. Especialistas em fotografia e edição de imagem disseram que havia pelo menos 16 elementos na foto que foram alterados. Os principais que dá pra notar de cara, mesmo você não sendo um especialista, são modificações na parte do rosto da Kate, principalmente na mandíbula, no zíper da blusa dela, no suéter do Louis, na saia da Charlotte, na manga do cardigan dela também. Gente, essa foto foi um Frankenstein. Onde você olha, tem uma coisa borrada. Onde você olha, tem uma coisa fora do lugar ali. E a galera se debruçou tanto sobre esse material riquíssimo em edição que a Sky News descobriu que a imagem foi editada no Adobe Photoshop de um Macbook. A primeira alteração teria sido feita na noite da sexta-feira e uma segunda alteração no sábado de manhã. Por conta disso, as agências de notícia apagaram a foto porque elas têm um pacto de não publicar a imagem que é alterada. Isso não é jornalismo. Você postar uma foto que está toda photoshopada. E eles disseram o seguinte, abre aspas, Embora não exista sugestão de que essa foto seja falsa, a Associated Press removeu a fotografia de circulação porque não ia ao encontro dos nossos padrões de imagem. Os padrões editoriais da associação afirmam que as imagens devem ser precisas. A Associated Press não usa imagem alterada ou manipulada digitalmente. E eu não sei vocês, mas eu não consigo imaginar a Kate Middleton se recuperando de uma cirurgia no abdômen, abrindo o Mac dela, sexta-feira à noite, abrindo o photoshop e editando. Eu tenho certeza que a família real deve ter um profissional pra isso. Tenho certeza que não é a princesa de Gales que edita as fotos dela. Pelo amor de Deus. E aí, com a repercussão negativa dessa foto, a Kate Middleton veio a público mais uma vez, a Kate Middleton veio a público mais uma vez pra se desculpar sobre o ocorrido. Ela escreveu um texto assumindo a culpa e revelando que ela mesma tinha feito as edições. Abre aspas. Como muitos fotógrafos amadores, às vezes faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia da minha família tenha causado ontem. Espero que todos que comemorem tenham tido um ótimo dia das mães. Eu achei que não viveria pra ver a princesa de Gales publicar um pedido de desculpas no Twitter dizendo que tava brincando no Photoshop. Em que realidade paralela isso aconteceu? Não foi na minha. Não pode ter sido na minha. De acordo com o jornal The Sun, a princesa de Gales estava se sentindo péssima com toda essa repercussão da imagem. E aí a gente imagina, meu Deus, o que a família real poderia fazer pra colocar um ponto final nessa história? Coitados, pobrezinhos da realeza, da monarquia inglesa. O que eles podem fazer pra livrar a família dessa repercussão? Publicar uma foto da Kate Middleton sem edição. Ou publica essa foto original. Ou deixa ela fazer um vídeo nas redes sociais. Mas não. A gente teve uma foto photoshopada e ninguém mandou a foto original depois. Ninguém foi lá dizer gente, essa aqui tá photoshopada mas essa selfie aqui não. O que custa postar uma foto que seja verdadeira pra colocar um fim de vez nessa história? A família real não fez isso e ao optar pelo silêncio ela automaticamente escolhe o caos que foi instaurado na internet. No mesmo dia que toda essa história repercutiu, uma nova imagem da esposa do William foi compartilhada. O registro foi feito com ela saindo do castelo de Windsor em um carro ao lado do príncipe mas voltamos àquele mesmo dilema com muita gente dizendo que a foto estava em má qualidade que não dava pra ver o rosto dela e que talvez nem fosse a Kate ali. Caramba, como a gente resolve isso, né? Postando uma fucking selfie da Kate Middleton é só isso que a gente quer. E aí com esse silêncio gritante da família real é óbvio que a internet começou a levantar muitas teorias do que de fato estaria acontecendo com a princesa. Vale lembrar que o que eu vou falar aqui é teoria, tá bom? Não é fato é só especulação é só um diz que me disse o que a gente tem de oficial é o pronunciamento do palácio. Fora isso é coisa da internet então saiba que é coisa de internet e venha comigo. A primeira teoria diz que a Kate Middleton está em coma. Segundo uma jornalista espanhola chamada Concha Carrea a princesa teve uma complicação no pós-operatório e tá enfrentando um coma induzido. Essa é uma teoria que um porta-voz da família real veio desmentir veio a público e falou que é absurda. Só pra você saber não é a coisa mais comum do mundo porta-vozes aparecerem e darem a versão verdadeira dos fatos ou falar em nome da família real. Até porque se você fica abordando muito todos os rumores sobre os integrantes da família real você meio que dá força pra esses rumores. Então pra um porta-voz ter vindo e ter falado gente essa teoria é absurda não viaja é porque de algum jeito isso tá incomodando a família real. Ainda sobre essa teoria de que alguma coisa aconteceu nesse hospital há quem diga que a Kate não foi fazer uma cirurgia planejada na barriga mas sim doar um rim pro rei Charles. Por isso que eles se internaram no mesmo dia na mesma época e ficaram ali juntinhos e ele saiu saudável dando beijinho e ela não se recuperou tão bem assim e ainda está no hospital. Outra teoria muito mais plausível na minha opinião é a de que o casamento real está em crise. Olha no ano passado surgiu um rumor forte de que o príncipe William tava tendo um caso com uma ex-amiga cof cof ex-amiga cof da Kate Milton a Rosie Hanbury. O rumor dizia que o affair começou em 2019 ainda quando a princesa tava grávida do Louis. Algumas pessoas acham que toda essa treta tá acontecendo agora porque o casamento não está indo bem os dois se separaram e não sabem o que fazer com isso ou porque o William não tá aceitando a separação ou porque a Kate não tá aceitando a separação por algum motivo os dois lados não estão alinhados e isso não deixa a história avançar porque como que o palácio faz um comunicado dizendo os meus dois prodígios estão em crise eles não sabem o que fazer da vida eles estão tendo DR todo dia isso não é comunicado que se faça comunicado é uma coisa que você faz depois que você toma uma decisão então como os dois ainda estariam discutindo o relacionamento ninguém sabe o que comunicar e a notícia não sai é óbvio que muita gente não acredita nessa teoria porque eles estão a um passo de se tornar rei e rainha abrir mão desse casamento agora muito sem noção muita maluquice sei lá abram um relacionamento em sigilo absoluto vão pegar outras pessoas traiam mas não abram mão de ser rei e rainha da Inglaterra não tô dizendo que o rei Charles vai bater as botas amanhã mas gente é óbvio que já se passaram anos e anos e anos e a Kate tá muito perto de ser rainha da Inglaterra como que agora vai entrar essa crise não sei tenho minhas dúvidas e agora partindo pro lado um pouco mais viajado da situação tem aquela teoria de que a Kate Middleton fez alguma plástica no rosto e não deu tão certo assim ou ela ainda não se recuperou totalmente por isso que as fotos são distantes de lado não tem foto oficial e a foto oficial é totalmente photoshopada outra teoria diz que talvez ela tenha perdido um bebê porque assim é um caso muito delicado ela já tem uma idade avançada pra ter filho né depois dos 40 anos as coisas vão ficando um pouco mais complexas e ela ter se internado no hospital a família não fala sobre o assunto ela já tá ali tem algum tempo será que é uma gravidez de risco? será que ela perdeu um bebê? será que ela tá tentando recuperar e manter saudável essa gestação? não sei lembrando que são só teorias e teorias o que a gente sabe com certeza é que quando a Kate foi internada lá em janeiro o comunicado oficial dizia que ela ia voltar pras atividades da família depois da Páscoa então em nenhum momento foi dito que ela ia aparecer antes ela ainda tá de atestado ok? justice for Kate Mildleton que meteu um atestado na família real estamos com a lenda e a Páscoa é no finalzinho de março então já tá chegando daqui a pouquinho a gente já vai ter compromisso real da Kate e aí a gente vai ver o que vai acontecer será que ela vai aparecer com um novo rosto? será que ela vai aparecer num corpo robô? será que ela não vai aparecer? deixa aí embaixo qual é a sua teoria sobre o desaparecimento da Kate Mildleton quero saber as suas histórias eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender tudo que tá acontecendo se você gostou manda pra um amigo e não esquece de deixar o like isso ajuda muito minha criação de conteúdo se inscreve também se você ainda não tiver feito isso e se você puder me seguir nas redes sociais isso me ajuda muito também então é isso esse foi o Fefoverso e a gente se vê no meu próximo vídeo belezinha? bye bye bye